Fala povo bom, estamos aqui para fazer o segundo quadro da Holocassete, na Estrete vemos o essencial com cinco filmes do seu ator preferido e agora vamos fazer mais um bate-papo falando de um filme específico e para começar esse bate-papo escolhemos o filme Cisne Negro. O filme Cisne Negra do diretor Darien Aronofsky, é um filme de 2011, na verdade esse filme foi produzido em 2010 e lançado em 2011. Então Cisne Negro galera é um filme do diretor Darien Aronofsky e o diretor gastou 13 milhões para produzir esse filme que rendeu mais de 300 milhões, o filme foi um sucesso de bilheterias, o filme tem no elenco Natalie Portman, tem no elenco Vicente Kessel, Mila Kunis e a poderosa Winona Ryder. O filme conta a história de uma bailarina interpretada pela Winona Ryder que se aposentou do papel de bailarina principal de uma companhia e a vaga foi disputada entre as outras bailarinas no qual Natalie Portman ganha a vaga de ser a bailarina principal, que era o sonho dela, o objetivo dela. Mas isso traz grandes instabilidades com ela, fora as que ela já tinha, ela já tinha muita pressão na família, ela tem uma mãe muito conservadora, que na verdade a mãe dela é uma bailarina também aposentada, que não teve muito sucesso na carreira, então essa frustração dela ela passa para a filha, para que a filha chegue a ser uma bailarina melhor do que ela, e tem umas desavenças entre ela e a mãe dela, a mãe dela é conservadora, super protetora, e elas tem essa desavença já em casa, e com esse papel conquistado ela ganha outras pressões, que é a pressão do seu diretor, interpretado pelo Vicente Kessel, que é um diretor extremamente exigente, é um diretor que suga ela ao máximo, entendeu? Ele quer fazer com que ela interprete não só o cisne branco, que é onde ela interpreta bem, mas também o cisne negro. A segunda parte, a transformação de fazer um papel mais visceral, né? E ele cobra dela que ela tenha um lance mais sedutor, um lance mais agressivo, e ela é uma menina comportada, né? Ela é perfeccionista, ela sempre está em busca da perfeição nos seus papéis, e ele quer que ela seja um pouco mais descontraída, um pouco mais visceral no seu papel. Então a cobrança em cima dela é muito forte, e ela também consegue uma inimizade, uma desavença com a personagem da Mila Canis, que é uma substituta para a vaga dela, e tenta tomar o lugar dela, né? Ou pelo menos ela consegue construir isso na sua cabeça, que ela tem uma pessoa tentando roubar o lugar dela. Tem uma cena do filme que mostra muito isso, que é ela falando para o diretor que essa não podia ser a pessoa para ficar no lugar dela, porque ela queria o lugar da Natalie Portman do filme, né? Então o diretor dá um incentivo para ela, fala que se ela fazer o papel dela bem feito, ninguém toma o lugar dela, mas você consegue perceber que ela já está abalada psicologicamente ali, com o lance de não ter uma autoconfiança. Algumas pressões fazem com que ela fique abalada, você percebe muito o alto flagelo nela, ela faz coisas até exaustivas, ela treina muito, ela se machuca, você percebe em momentos a pele dela como já está, os dedos dela, o sangramento nos dedos, tem muitas cenas que mostram o esforço dela físico para interpretar essa bailarina. O filme mostra muito essas pressões sociais de a pessoa que quer conseguir um cargo. Eu acho que talvez o filme queira demonstrar isso, a dificuldade de você conseguir um cargo, uma posição, o quanto você tem que se esforçar e o quanto que é cobrado para as pessoas que também querem a mesma posição que você. Então o filme tem esses contrapontos, o filme tem, como o balé é o principal foco do filme, tem aquelas cenas bonitas do balé. Muitas cenas foram feitas por uma dublê que fez a Natalie Portman, o papel da Natalie Portman, e até tem uma galera que critica, pois ela não foi muito cogitada, não foram dada muito as honrarias para essa dublê que fez o papel da Natalie Portman nas as danças. A Natalie Portman chegou no auge da carreira dela com o cisne negro, chegou a atingir a honraria máxima que é o Oscar, ganhou o Oscar de 2011 nesse papel, e não foi acreditado muito para a bailarina que fez os papéis da dança mesmo, a profissional da dança. Mas a Natalie Portman está incrível, eu acho que foi um Oscar realmente muito merecido pela Natalie Portman. O Daryl Aronofsky já é um diretor conhecido para fazer filmes cabeças, filmes que você tem que pensar e entrar no filme e entender todo esse contexto psicológico que ele quer passar nos filmes. O Daryl Aronofsky fez filmes como Pee, Hacking for a Dream. Então ele tem esse cunho, fez O Lutador com o Mickey Herc, quando falarmos do Mickey Herc em breve falaremos de O Lutador também. E o filme cisne negro é um filme que vocês precisam de assistir para esse cunho da nossa discussão sobre as pressões sociais, sobre o autoflagelo, sobre o perfeccionismo, o proteccionismo da mãe dela, o conservadorismo, todas essas brigas que envolvem o filme, é muito importante a gente assistir para ver a que ponto que chega a transformação que a pessoa tem que entrar para fazer um personagem, tanto na dança quanto na arte em si, no cinema. E o filme mostra muito disso, você pode interpretar o filme de várias maneiras. Então eu acho que é um filme bem subjetivo, um filme que a gente não vai dar spoiler de final, porque o filme ele sugere que você pense, que você assista ele uma, duas ou três vezes. Eu mesmo já assisti três ou quatro vezes esse filme e é um filme que a gente garante que vocês assistindo vai ter uma discussão bem legal sobre esse filme. Então fica a dica de Cisne Negro de Daryl Aronofsky com Nathalie Portman arrebentando no filme. Acredito que vocês vão assistir e vão gostar muito. Siga a gente nas redes sociais, dê like, se inscreva no canal e tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu galera!